O novo prazo vai até o dia 20 de dezembro. Pessoas físicas e jurídicas podem renegociar tributos municipais, como o IPTU, ISS e ITBI, com descontos de juros e multas de 70% a 100%. 70% para débitos negociados em até 60 vezes, 60 vezes exatamente. E 100% para o pagamento à vista. Então, para o pagamento à vista, o contribuinte tem ali, então, um desconto de 100% nas multas e nos juros. Até hoje, mais de 55 mil renegociações já foram feitas. O seu Geraldo veio renegociar o IPTU, que está atrasado. Tem quanto tempo atrasado? Dois anos. E o valor está quanto? 600 e pouco cada parcela. O senhor vai dividir em quantas vezes? Quatro. Quatro vezes. Fica mais fácil pagar assim do que se pagar tudo de uma vez. É, porque aperta, né, para pagar tudo de uma vez, né, a dívida ficou alta, né, né, mas tá bom. O número de dívidas tributárias negociadas ultrapassa hoje 55 mil. Isso movimentando o montante na ordem de 21 milhões de reais. O refis desse ano só se aplica para dívidas contraídas até o dia 31 de dezembro de 2022.